Fala, pessoal! Vídeo de hoje é uma dúvida que vocês têm muito, vocês sempre perguntam. Qual é a diferença? Cera limpadora e cera protetora. Ambas são ceras. Quando usar? Quando usar uma limpadora? Quando usar uma protetora? Eu vou responder essa pergunta pra você aqui nesse vídeo e fica até o final, que quem ficar até o final vai ter uma dica bônus de como fazer a cera durar mais. Então, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, porque eu vou tirar a sua dúvida e bora pro vídeo! Galera, vamos lá! Vamos direto ao ponto. Marília, quando que eu uso a cera limpadora? Em que situação? Essa aqui ó, a LC3. Aproximar pra vocês verem. Quando usar a limpadora? A limpadora você vai utilizar em situações de riscos leves na pintura, pintura levemente oxidada. Sabe aquele carro branco que fica amarelo, fica meio encardido? Inclusive o meu carro tá assim um pouquinho. Você precisa usar uma cera limpadora que vai tirar aquele amarelado, aquela sensação de encardido nessa pintura mais clara. A cera limpadora vai cumprir esse papel sem problema nenhum. A cera LC3 é uma cera cleaner, ou seja, ela limpa, que é óbvio. Só que nem toda cera cleaner é uma cera polidora. No caso, a LC3 é uma cera polidora. Ela pode ser utilizada na máquina com boina de espuma. Ou seja, ela pode ser aplicada manual e ela também não só pode, como deve, ser aplicada com máquina. Porque ela vai te proporcionar um resultado ainda melhor quando aplicada com boina de espuma. Os abrasivos dessa cera LC3 é o que diferenciam ela das demais ceras com a mesma proposta aí no mercado. Então eles vão te dar um polimento bacana, com um bom acabamento e além de tudo, a cereja do bolo que a gente fala. Ele vai te entregar uma proteção porque ela contém carnaúba tipo 1 na composição. Então essa cera já faz o poder de, já tem o poder de limpeza, polimento com carnaúba tipo 1. Então ela já protege. Proteção de cera, a gente gosta de falar sobre lavagem. Então ela dura pelo menos até 12 lavagens, sempre lavando com shampoo neutro. Pra manter a proteção da cera ali na superfície. Beleza, entendemos a função da cera limpadora. Agora vamos para a cera protetora. No caso, a nossa é a LC1, cera de carnaúba premium, quando utilizar uma cera protetora no carro. Quando ele já estiver em ótimas condições. Pintura sem detalhes, sem riscos, você quer levantar o brilho, promover uma proteção na peça, você vai utilizar a LC1. É uma cera sem nenhum abrasivo e ela tem foco total em proteção, brilho, repelência, deixar aquele brilhinho top que a gente ama. Diferencial da LC1 para as demais ceras do mercado. A LC1 é a cera com a maior concentração de carnaúba pura por lata. Então aqui, ó, nessa latinha de 100 gramas de composto ceroso, 30 gramas de 100 gramas desse conteúdo é carnaúba pura. Esquece, é a cera que mais tem carnaúba. Pode falar o que você quiser que essa aí a gente já ganhou, não tem discussão. Agora vem o pulo do gato pra você que ficou até o final do vídeo, que eu vou te dar uma dica de como prolongar a proteção e a ação da cera no seu carro. Se você utilizar essas duas ceras juntas, a limpadora e a protetora, a LC3 e a LC1, você vai prolongar a ação da cera na pintura. Com essas duas ceras combinadas, dá pra você fazer um overcoating na pintura. Não sabe o que é overcoating? Vou deixar aqui em algum lugar aqui o cardzinho pra você assistir o vídeo que a gente fala sobre overcoating. O que é essa técnica? Como fazer? Por que fazer? O que ela entrega? O que ela promete? Então vai ficar aqui pra você ver que tem vídeo sobre overcoating completinho aqui no canal do YouTube. Overcoating, bem rapidamente, nada mais é do que camada sob camada de proteção. Então se você utilizar primeiro a cera limpadora, pra fazer aquele polimento, aquela ação de limpeza na superfície, e vir com a cera de carnauba por cima, concorda que você vai ter duas camadas de proteção na superfície? Então aquela pintura tá com uma dupla camada de cera de carnauba, e isso faz com que ela dure, a proteção da cera dure o dobro do tempo. Então dá pra você fazer overcoating utilizando essas duas ceras aqui da Lincoln. Você vai ter o carro protegido e brilhante por muito mais tempo. Então é isso aí, essa foi a dica. Se você ficou até o final, você pegou essa dica e faz e conta. Volta aqui nos comentários pra contar pra gente se deu certo e se realmente o carro ficou do jeito que você queria, com muito brilho, toque, repelência, que é o que a gente gosta. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri